Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça a evolução do Sonic em todas as formas? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um vídeo atualizado com as novas formas do Sonic aqui no nosso Sonic Mania. São 23 formas, galera. Lembrando aqui, eu tô com a Ring no máximo, então eu vou mostrar pra vocês desde as formas mais básicas até as formas mais overpowered. Cara, tem novas formas super dele, ficou legal pra caramba. Tem a forma Red. Nossa, vocês vão ver. Então, se curtir, já deixa aquele like no comecinho e se inscreva no canal. Eu sei que vocês curtem pra caramba a série de evoluções. Esse aqui é uma atualização boladeira. Deixa eu dar um mania aqui. Eu vou sempre mostrar esse aqui, galera, mas eu vou mudando de fase conforme eu vou passando, tá ligado? Esse aqui é a versão mais moderna que tem. Acho que eu atualizou faz 20 dias, esse primeiro. Depois eu vou mostrando só o sistema da fase, tá vendo? Esse aqui é o modernão dele. Não vou nem sair desse pau aqui, só vou mostrar pra vocês. Baixo, levanta, pula, Y. Eu deixei também o sistema da Esmeralda do Caos, galera. Ela é conectada nele já, ó. Esse aqui ele vira as costas como é da rainha, ó. As duas formas dele. A forma base é essa aqui, né? Deixa eu correr um pouquinho na fase e mostrar pra vocês. Ó. Que coisa que eu pego aqui ele vai dar um destaque a mais mesmo, ó. Deixa eu parar pra vocês. Cara, eu tinha pegado a invencibilidade ali, mas não contabilizou, né? Depende muito do mod, galera, pra aparecer todas as Esmeralda do Caos, mano. Eu sempre deixo adicionado porque na maioria funciona, tá ligado? Ó. Olha a andadinha dele. Cara, é muito da hora esse. Só o efeito dele assim, ó. Fica louco pra caramba. Como eu vou ter que mostrar bastante, eu já vou avançando pra vocês já. Não perdi tanto tempo assim. Vamos pro próximo. Essa aqui, galera, é Speedster. Tem duas formas da Speedster. Essa aqui e mais uma, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Essa Speedster aqui, que eu acho que seria a Ultra Instinto, né? Porque ele já começou a tocar a música do Dragon Ball de fundo, ó. Mas ó a aura, ó. Ele fecha o olhinho, ó. Ele abre o olhinho. Tem uma aura que sai de volta dele, ó. Olha ele andando, ó. Ó que louco isso, mano. Só um andarzinho, ó. Deixa eu correr um pouquinho pra vocês verem, ó. Só pra você ver o impulso que ele consegue dar com a velocidade, ó. Ele sempre vai tocar essa musiquinha de qualquer jeito, justamente por causa da velocidade que eu tô, né? Ó o cabelinho. A Speedster, galera, ela tem a forma super, a Ultra e eu acho que uma Ultimate, mano, tá ligado? Além da basezona dela. Mas só pra dar um diferencial, ó. Essa aqui é a segunda. Vamos pro próximo. Aí, galera, essa aqui é a Speedster Ultra, né? A outra é a Ultra Instinto. Essa aqui é só a Ultra, ó. Vou pegar pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? O efeito, a iluminação dela é diferente da outra, ó. Deixa eu dar um decizão aqui, ó. Só o cabelo eu acho que fica igual, tá ligado? Mas as duas é muito overpower, comparado uma com a outra, ó. Fica um tempo parado pra você ver a animação que tem nela, ó. Ó, ele olha pra tela, dá aquela aura e depois ele fecha o olho, ó. Cara, esse aqui é muito legal. Ó o efeito. Ó. Tem algumas versões que ficam um pouco mais lentas, né? Mas é mais pra vocês ter uma noção de como que é, ó. Como as duas speeds são iguais, vamos pra próxima. Essa aqui, galera, é a Lightning, né? Que eu acho que é só aquela iluminação normal dele, ó. Deixa eu vir pra cá, ó. Antes que ele me jogue pra cima, vou pular aí, Y. Ó. Tá vendo, ó? Ele meio que pisca, é meio roxo, mas é outra cor, ó. Tá vendo? É um azul com roxo, ó. Deixa eu fazer ele subir aqui, ó. Só pra me dar uma ligeireza ali. Essa aqui é rápida pra caramba. Ele até sai da tela, depende da velocidade que eu pegar, ó. Aqui, ó. Só pra você ver, ó. Vamos pra lá, na verdade. Que é o caminho certinho, ó. Essa eu gostei, mano. Ele fica um cara de bravo e quando ele dá aquela hora pra trás, parece meio um dark, né? Porque o olho dele fica escuro, ó. E salta um saiozinho pra todo lado, ó. Essa é legal, mano. Ó o efeito de corrida dele, ó. Aqui. Vamos pra próxima. O que não poderia faltar, galera, é o Sanky. Né? Esse aqui é do Sanky, ó. Sanky normal. Ó. Na verdade, o Sanky normal, ele fica normal mesmo. Mas se eu pulo, ó. Ele vira o Super Sanky, ó. Ah, depende do efeito que você pega, ó. Ó que louco. O Sankyzinho é super, mano. Eu ia deixar ele na versão padrão pra mostrar pra vocês, ó. Mas como as duas é igual, só muda que uma é azul e outra amarela. Dá pra vocês ter uma noção como que é, ó. Ele começa a piscar, ó. Eu posso dar dash? Ah, o dash ele dá como Super mesmo. Não dá como Sanky. Mas é a versão mais zoeirinha, né? Bom. Esse, galera, é um remix do Modern Sonic, que é diferente, ó. Tá vendo? Tá mostrando aí embaixo d'água pra vocês, viu? Não faz diferença nenhuma, ó. Deixa eu pular pra cá. Dá uma corridinha, ó. Eu tô pegando um monte de vida ali, né? Ó, subiu. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, pulou, Y. Cara, essa versão Super do Modern Sonic é muito melhor que todas que eu já vi, ó. Olha o efeito de raio também, galera. Deixa eu ver se ele fica impaciente. Ele fica muito tempo parado, ó. Mas olha que da hora isso, mano. Olha a aurinha dele, ó. Olha isso. Só um pouquinho do speed pra vocês verem como que é, ó. Logicamente, ele vai começar a voar, depois ele começa a correr, né? Porque esse aqui é Super. E ele é o Super da porradeira ainda. Esse aqui é o melhor que tem, galera. Na minha percepção, esse aqui é muito bom, ó. Olha o estilo. Ó, dando ré ainda. Ré. Ele terminou de cair na água ainda. Vamos pro próximo. Esse aqui, galera, é o Super Sonic Rage. Né? A forma Rage dele. Deixa eu um pouquinho... Não, aqui não pode, né? Eu sempre esqueço que aquele negócio vai cair, ó. Vamos lá. Pule Y. Ó, esse aqui, ele tem a forma do Esmeralda do Caos, ó. É, não. Deixa eu mostrar um pouquinho pra... Eu lembro que esse aqui vai cair tudo, ó. Aqui dá pra você ver, ó. Deixa eu pegar uma parte que dê pra ver inteirinho, ó. Ele é muito rápido também, ó. Ó. As partes aqui, na verdade, são sempre atrás de alguma coisa, né? Ó, o personagem meio que dá uma... Aí, pula, pula. O personagem é que aqui, ele dá aquela falecida de leves. Ele fica muito... Aqui, ó. Aqui dá pra você mostrar pra vocês, ó. O ruim que ali no fundo, ali, não é tão claro, mano. Na hora do fundo, é muito claro. Aí, não dá pra você destacar muito o personagem, ó. Mas, ó, ele. Uns efeitinhos, só. Esse aqui é uma versão... Parece o... Tipo, o Sonic brasileiro, tá ligado? Justamente por causa do estilinho da roupinha dele, ó. Da cor, do jeito que tá, né? Ó. Vou passar um pouquinho só. Aqui tá bom, ó. Só pra mostrar pra você. Aqui fica no fundo o laranja, mas dá pra vocês verem, ó. Mais perfeitinha. Eu gostei. Vamos pro próximo. Uma das novas formas também, galera. É o Iron Sonic, tá ligado? Esse aqui é o Iron Sonic, ó. Tô tendo noção, ó. Tá vendo? Ele já vem com a parte de robô. Deixa eu virar super pra ver como que é. Ah, super legalzinha, mano. Ai, que louco. Poxa, ali não era pra bater... Ah, tá. Tinha que bater isso aqui. O outro meio que cortou metade da brisa já pra avançar no personagem. Esse aqui é rápido pra caramba também, galera. Olha isso. Ele tem um poder, ó. Oh! O bichinho tinha explodido, na verdade, porque eu tinha encostado nele de qualquer jeito, né? É mais pra abrir as áreas, ó. Mas esse é o Iron, galera. Um próximo. Aí, galera, esse aqui é o Sonic... Esse aqui é o... É o Red, né? Deixa eu dar um bisu. Deixa eu ver um pouquinho pra frente aqui. Ficar aqui, ó. Pula, Y. Aí, esse aqui é o Red, galera. Olha isso. É um Red meio rosê, né? Ó, ele tem uns efeitinhos de raio de qualquer jeito também, ó. Parado ou não, ó. Olha que legal a hora dele. Esse aqui é rápido. Acho que ele é um pouco mais rápido que o Super, tá ligado? Ó. Vamos por baixo mesmo. Não, acho que ele é a mesma velocidade que o Super. Ó, o DC. É, eu gostei desse aqui, mano. Esse aqui eu acho que é um dos novos que eu queria trazer pra vocês. Tá ligado? Lançou, acho que, semana passada. Essa versão aqui. Ah, eu pensei que ele ia mandar pro outro lado de lá. Acho que o mapa mais doido é esse? Gostei. Não, peraí. Isso aqui se eu quiser mudar de lado, né? Não mudar de lado, não. Aqui, ó. Eu só queria mostrar pra vocês aqui. Vamos pro... São duas formas que eu vou trazer pra vocês Dark, galera. Essa aqui e mais uma. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Esse é o Dark dele, né? Joga um rocão de fundo aí, que é muito da hora. Ó, a Dark. Ó. Cara, essa Dark aqui, esses efetivos ficam muito da hora, mano. Ó. E ela é muito rápida. Essa aqui seria a Dark 2.0, galera. Já tem que pegar mais velocidade pra ele ligar esse negócio. É. Só que ele vai mostrar pra vocês. Eu vou mostrar rapidão as duas. Essa aqui. E essa outra aqui, galera, que seria a versão dele Doom, tá ligado? Ó. É uma Dark, só que é diferente, tá vendo? A outra tem o efeito roxo de fundo. Essa aqui é mais escurão, tá vendo? Ó o estilo. Eu peguei Green Hill, mas poderia ter pegado outro mapa também, pra dar um destaque melhor nessa versão Dark dele aqui, ó. E essa aqui é mais rápida que a versão 2.0 ainda, mano. Que doideira. É a Dark oficial, ó. Aquela é uma Dark meio... Dark roxo, tá ligado? Gostei. Vamos pro próximo. Aqui na grana, nós temos a Master Ultra Instinto, que seria essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na frente pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Deixa eu pular, ó. Master Ultra Instinto. Não é a versão mais forte que tem dele, ó. Mas é legal pra caramba, ó. Olha o esperar dele, ó. Só na pontinha do pé, ó. A aura também, ele... Ele vai correr dando soquinho pro ar, ó. Olha isso. Essa música Dragon Ball de fundo é muito da hora, mano. Ó. Aqui, ó. Olha o olhando pra cima. Vamos pra baixo. Ó. Dashzão. Bateu, voltou. Pega mais 10 aqui. Vamos pro próximo. Essa aqui, galera, é a versão do Sonic.exe. Ó. Aqui. Tá vendo o ajeitão dele padrão. Olha ele super. Ele super, na verdade, ele volta ao normal, né? É mais a versão dele padrãozona mesmo que não destaque, ó. Se eu pular, fica com uns pontinhos aí vermelho ainda, entendeu? Tem duas versões do Sonic.exe. Eu vou mostrar a outra pra vocês agora. Essa aqui, galera, seria a versão oficial do Sonic.exe no Sonic Mania. Deixa eu pular aqui pra vocês verem, ó. Ó. Essa é a cara padrão dele, ó. E ele super, ó. Versão oficial, galera. Essa aqui, ó. Ó o jeitinho. Mano, todos eles têm aura sim, galera. Mas é muito da hora ver, tá ligado? Até a música mudou. A espera dele, a aura indo pra cima ali, ó. Olha que louco. Consegui até dar uma freadinha na corrida ainda. E as cores de todas as fases, galera, ela meio que muda, tá ligado? Ele dá uma diferenciada marota aqui nas cores também das fases. Ó. Cara, eu acho muito da hora essa aqui, mano. É a versão oficial do Sonic.exe. Vamos pro próximo. Essa aqui é outra, outro instinto, galera. Diferentinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui meio que ela fica piscando, ó. Tá vendo? E ela é um pouco mais cinza do que a outra que eu já mostrei pra vocês, ó. São versões diferentes pro mesmo Sonic, tá ligado? Mas que dá um diferencial de um pro outro. Um grande gigantesco, ó. Essa aqui tem rainha, mas as suas efeitos de partícula preta, ela fica legal. E vamos pra última agora. A última, galera, é o Ultimate Sonic, mano. Que é a versão suprema bolada dele, ó. Normal, ó. Ultimate Sonic é esse aqui, ó. Que não tem versão melhor que ele aqui, ó. Deixa eu bater aqui, ó. Cabeçada num dinossauro muito louco ali. Vai subindo. Olha isso, mano. O tanto que ele se destoa do resto dos personagens na velocidade, ó. Oxe, eu dei um mortal ali. Pensei que era pra ir pra lá, mas era pra cá. Aqui. Vamos pro outro lado agora. É pra cá. Pra descer é pro outro lado. Olha isso, galera. É só a mãozinha pra frente, ó. Ó, ó. Só na velona, a mãozinha pra frente, ó. Nada para esse daqui. Esse aqui é a versão definitiva, galera. Curtiu, cheguei o like. Compartilhe o vídeo do seu canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí